Foi um sábado frio, mas havia chocolate e cidra quentes para esquentar. O evento, organizado pela deputada federal Julie Zeroweth, reuniu muitos adultos e crianças no Earl's Court Park. A atração da tarde foi o Pai Natal, que se preparava para distribuir os presentes para as crianças que se comportaram durante o ano. Esses miúdos nos deram a certeza que estudaram bastante, respeitaram os pais e mães, ajudaram os mais velhos, tiraram boas notas nas escolas e esperam receber uma prenda. Eu acho que eu tento meu melhor para fazer o meu melhor comportamento este ano, e realmente fazemos um esforço para ser a melhor pessoa que eu posso ser. Ah, sim, muito bem. Você comportou? Sim. Ele agravou a minha irmã muito. Como você? Eu acho que eu era uma irmã muito boa, especialmente para meu irmão, e eu walki meu cão muito. Eu acho que Santa deve me dar alguns pontos aqui. Ah, que você foi bem e que você foi bom e que você foi gentile a pessoas. Mas quem disse que só as crianças esperam recompensas se enganou. Vai pedir ajuda a Júlia ou ao Pai Natal, ao Papai Noel? Aos dois. Aos dois. Aos duas. Um Feliz Natal para vocês. Tudo de bom. E vai pedir o que aí? Aos dois. Aos dois. Bom, posso pedir. Bom, feliz ano novo. E bom Natal, se quer dizer assim. Já, assim. Se comportou para ganhar um presente, porque Papai Noel só vai dar presente a quem se comportou. Não, se comportou bem. Se comportou? Não tem. Antes da temporada de Natal, o Daily Bread Food Bank disse que o uso de bancos de alimentos pelos canadianos atingiu níveis preocupantes. Altas taxas de inflação e preços de alimentos, combinados com o aumento da necessidade, levaram os bancos de comida a gastar dez vezes mais do que nos anos anteriores para operar. Para ajudar os mais necessitados, havia lá uma caixinha para as pessoas colocarem alimentos. Bom, você sabe, olha, primeiro, feliz Natal para todos. É um dia lindo aqui em Davenport, em Earl's Court Park, onde eu invito a comunidade da Davenport para vir e dizer olá. É muito importante dar um espaço para as pessoas que sejam juntos, dizer olá para mim, para a minha equipe, para os outros. Uma chance de fazer um skate, uma chance de dizer olá para Santa Claus. Você sabe, foi um ano difícil, e então é um momento legal para nos celebrar. Uma chance de viver em uma cidade, uma cidade e uma cidade, uma cidade e uma cidade. Fui um ano!